Fala pessoal, Chico na Bota, Antista Acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, vocês estão conosco. Conheceu o canal, gostou? Se inscreva, nos ajuda a crescer. De Sugar Free Brasil, perseguição Everton Sodário, prefeito de Mirandópolis, é multado e tem, na outra folha do caderno, bens bloqueados. O Ministério Público de São Paulo estipulou uma multa diária de R$ 10 mil ao prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, por este não aderir ao lockdown total, defender a liberdade de seu povo e ser contra as arbitrariedades de João Agripino Doria. Imagem printada, compartilhada no status do WhatsApp, 7 horas e 21 minutos da manhã, pelo Snow Bean, na quinta-feira, 25 de março de 2021. E aí? Pois é, né? Até onde vai tudo isso, né? Quem procura fazer o certo software não vai ter que ter reviravolta a isso. Agora eu vou prestar contas para vocês e dos vídeos inéditos eu fecho por hoje. Chique na bota, uou, pelo menos na minha parte. E aí? Obrigado.